Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E pra quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Kátia. Hoje eu vim mostrar pra vocês mais um modelinho de flor. Bem bonitinho, bem fácil de fazer e que vocês podem aplicar em qualquer trabalho de vocês, tá? Aqui eu usei o barroco 4 com agulha 3,5, tá? Então, a gente vai começar aqui, no nosso anel mágico, vamos fazer oito pontos altos separados por uma correntinha, tá? Então, a gente começa aqui com quatro correntinhas, tá? Em seguida, já faz um ponto alto. Mais uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Até completar oito, tá? Se vocês quiserem fazer uma flor maior, aí vocês aumentam a quantidade de pontos dessa primeira carreira aqui, tá? Ela vai ficar mais cheinha. Essa aqui são oito pétalas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos. Eu vou fazer a corrente de separação, fecho aqui. Venho na minha primeira correntinha aqui, ó. E só dou uma laçada pra fechar a carreira, tá? Tá bem fechadinho aqui o centrinho, ó. Agora, a gente vai subir três correntes e vamos trabalhar quatro pontos em cada espaço desse daqui que a gente fez a correntinha, tá? Então, aqui a gente tem três, quatro pontos altos, ó. A gente vira o trabalho, sobe três correntes e agora a gente vai fazer os pontos virados aqui, né? Então, a gente vai pegar logo no primeiro ponto aqui, ó, e já vamos fazer um ponto alto. Um em cima de cada... Em cada ponto. E esse último aqui a gente tem que tomar cuidado porque, ó, ele tem que ser feito, tá? São quatro pontos embaixo, então, em cima também tem que ser quatro pontos. Aqui a gente... Trabalha também, tá? Ó. Vou fazer, vou virar de novo o meu trabalho, vou deixar do lado certo, vou fazer duas correntes. E logo no próximo espaço, vou trabalhar mais quatro pontos altos. Viramos o trabalho de novo. Sobe três correntes. E vou trabalhar de novo nesses pontos aqui. Vou fazer mais quatro pontos altos aqui em cima. Três. Ó, agora o último aqui, ó. Sempre tem que ser quatro embaixo e quatro em cima. Viramos o trabalho de novo. Duas correntes. Olha só, como que ele vai ficando. Tá? Duas correntes. E volto aqui, ó, lado certo. Primeira carreira, a gente sempre trabalha o lado certo, tá? Então, a gente começa aqui de novo mais quatro pontos altos. Viramos. Viramos. Olha como que ele vai ficando atrás, ó. Três correntes pra subir aqui. E vamos trabalhar esses pontos aqui, ó. Um, dois, e esse último aqui. Ó, quatro pontos altos em cima de quatro pontos. Viramos de novo pro lado certo. Duas correntes. Próximo espaço aqui, vamos fazer os quatro pontos altos de novo. Viramos. Viramos. Sobe três correntes. Sugiro que vocês vão pausando o vídeo e vão me acompanhando, quem ainda tá iniciando, né, no crochê. Porque daí consegue acompanhar direitinho os pontos, tá? E aqui, de novo, a gente trabalha os quatro pontos, tá? Que, na verdade, essas três correntinhas que a gente sobe já formam um ponto, tá? Voltamos pro lado certo. Duas correntes pra separar, né? Próximo espaço aqui, ó. Mais quatro pontos altos. Essa flor aqui, também, vocês podem fazer com qualquer fio, tá? Sugiro que não façam com seis pra cima, porque daí a flor fica muito grosseira, né? Ela fica feia. Acho que até o número quatro dá pra fazer tranquilo. Tanto com linha, com lã, com barbante. Subimos três de novo aqui, ó. E trabalhamos esses três pontos aqui, pra completar os quatro. Olha como que ele está ficando aqui do lado de trás, né? Viramos pra frente, duas correntes de separação. Próximo espaço, mais quatro pontos trabalhados aqui. Viramos, subimos três correntes. E vamos trabalhar esses três pontos aqui. Pra completar de novo, quatro pontos. Viramos, olha como que ela já tá ficando bonitinha. Duas correntinhas. Essa flor aqui é super fácil de fazer, super rápida. Vocês podem aproveitar qualquer sobra de fio. E ficar super bonito no trabalho. Então, aqui agora a gente vai fazer de novo os quatro pontos no espaço aqui, né? Quatro pontos altos. Viramos, subimos três correntes. E trabalhamos de novo... E trabalhando de novo... Esses três pontos aqui, pra completar os quatro. Viramos. Duas correntes. E a gente vai trabalhar agora aqui o último, o último espaço aqui, ó. Mais quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Viramos. Sobe três correntinhas. E vamos trabalhar os três pontos altos aqui, pra completar de novo os quatro, né? Voltamos pro lado certo. Duas correntes de separação. E aqui onde a gente começou o nosso trabalho, ó. Essa carreira, a gente vai colocar a agulha aqui e só puxar uma laçada, tá? Corta o fio. Olha aqui, ó. Como fica bonita. Agora, a gente pega o verde, pra fazer as folhas, né? Também bem facinho de fazer. Vou começar aqui. A gente começa aqui, ó. Vem aqui. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo aqui, são as duas correntinhas, né? A gente vem nesse ponto aqui e coloca o fio pra começar o trabalho, tá? Então, agora a gente sobe cinco correntes. Um, dois, três, quatro. Cinco correntes. E agora, a gente vai trabalhar nessa, nessas duas correntinhas aqui, tá? E a gente vai fazer só uma laçada, um ponto baixíssimo, né? Ó. Agora, são sete correntes. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. De novo, faz um ponto baixíssimo aqui. Vai juntando aqui pra dar o espaço certo, tá? E mais cinco correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. Venho de novo aqui e faço um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó. Deixa eu tirar a agulha pra vocês verem. Tá vendo? Aqui eu fiz com um verde... Verde liso, né? Ó. E aqui é um verde mescladinho. Fica super delicado, super bonito. Voltamos aqui, ó, pra esse primeiro pontinho aqui, ó. E a gente só dá uma laçada, tá? De novo. E já faz cinco correntinhas. Cinco correntinhas. E já vem aqui pra essas duas de novo aqui, ó. E dá outra laçada. Um ponto baixíssimo. De novo. Sete correntes. Sete correntes. E dá... Uma laçada aqui, faz um ponto baixíssimo. Cinco correntes. E um ponto baixíssimo. Então, são cinco correntes, ponto baixíssimo. Sete correntes, um ponto baixíssimo. Cinco correntes. Então, aqui, ó. Cada pétala dessa vai ficar com essas três... Com essas três folhas, assim, bem simplesinhas, né? Cinco correntes, sete correntes e cinco correntes. E aqui a gente continua... Aqui, ó. Nesse ponto. De novo. Aqui atrás. A gente puxa uma laçada e já começa as cinco correntes. Cinco correntes. Um ponto baixíssimo. Sete correntes. E faz um ponto baixíssimo. Vai sempre juntando pra ela ficar... Pra dar certinho aqui, tá? Mais cinco correntes. Aí, se vocês forem fazer uma folha, uma flor maior, sugiro que vocês coloquem mais correntinha, né? Pra dar, pra aparecer mais a... O verde, né? Pra aparecer mais as folhas. Agora, eu venho aqui de novo, ó. Nesse primeiro ponto aqui. E dou uma laçada. Subo cinco correntes. E faço um ponto baixíssimo. Mais sete correntes. E um ponto baixíssimo. Cinco correntes. E um ponto baixíssimo. Vem de novo aqui no meu primeiro ponto. Aqui atrás. E puxo... Uma laçada. Cinco correntes. E um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo. Sete correntes agora. E um ponto baixíssimo. Olha como que ela vai ficando, gente. Fica super delicadinha. Mais cinco correntinhas. E um ponto baixíssimo aqui. E um ponto baixíssimo. Venho pra esse ponto aqui de trás. A gente puxa aqui. Pra ficar mais fácil. E faz um... Um ponto baixíssimo. Dá uma laçada. Puxar meu fio aqui pra trás. Linda, né, gente? Mais cinco correntinhas. E um ponto baixíssimo. Vai sempre puxando. Sete correntinhas. E um ponto baixíssimo. Puxa aqui pro lado. Mais cinco correntinhas. E um ponto baixíssimo. Vem de novo aqui nesse ponto. E faz um ponto baixíssimo. É só uma laçadinha, né? Um ponto baixíssimo. Cinco correntes. E um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo. Sete. E um ponto baixíssimo. Uma coisa simples, delicada e fica super bonito. Pronto. Agora, a última voltinha. Um, dois, três, quatro, cinco correntes. E um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo. Sete correntes. E um ponto baixíssimo. Mais cinco correntinhas. Um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo. E um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui onde eu comecei, ó. Coloco a agulha aqui nesse ponto onde eu comecei. E só puxo uma laçada. Pra fechar a carreira. Puxa o fio. Pois é só colocar pra trás. Aí, essas pétalas aqui, a gente pode ir arrumando assim, ó. Elas ficam levantadinhas. Olha só que coisa linda. E depois é só costurar a perolinha aqui, ó. Que nem eu fiz. Se vocês gostarem, né? Da pérola. Olha pra ver aqui. Fica super delicado, né, gente? Olha aqui. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de mais dessa dica. E quem ainda não se inscreveu no canal. Quem ainda não conhece os meus vídeos. Eu convido vocês a darem uma olhadinha. Tem bastante coisa legal, bastante dica legal. Se inscrevam no canal. Compartilhem o vídeo com as amigas. Curtam os vídeos, se gostarem, né? E então, eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau!